São Jorge Olha, está rodando. Bom, São Jorge se torna o orixá por sintetismo. Isso no período de colonização do Brasil, que é o ápice do escravagismo. Os negros, quando aportaram no Brasil, tinham que manter sua cultura viva. E a sua maior referência de cultura é justamente a religião. Como eles foram catequizados, eles precisaram, digamos, sincretizar com os santos católicos os seus mitos africanos. E, sabiamente, eles começaram a usar os estereótipos e a biografia desses santos católicos com a mitologia dos seus orixás. Ogum, que seria um desbravador, um guerreiro, passou a ser associado a São Jorge. E, durante esses 300 anos, mais ou menos, ele foi assim reverenciado de forma oculta pelos negros. Já em 1908, com o surgimento da Umbanda, que é uma religião extremamente brasileira, Ogum oficialmente se torna uma entidade cultuada com a imagem de São Jorge. E recebe um exército que seriam as suas falanges, Ogum Mege, Ogum Beramar, Ogum Yara e assim por diante. Cada um desses Oguns, derivados de São Jorge e do mito africano, passaria a trabalhar com uma outra entidade dentro da Umbanda. Por exemplo, Ogum Beramar seria um Ogum que trabalharia em conjunto com o Iemanjá. Ogum Yara com os caboclos, com Oxóssi, Ogum Rompimato e assim por diante. Hoje, São Jorge representa na Umbanda um panteão imenso de divindades cultuadas dentro dessa religião de matriz africana e genuinamente brasileira.